Havendo o quórum regimental, declaro aberta a segunda reunião ordinária da Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Gostaria de cumprimentar o deputado Dirceu Dresch, deputado Marcos Vieira, vice-presidente da comissão, deputado Antônio Aguiar, também o professor Ricardo da UFSC, que na sequência da reunião ordinária da comissão fará uma apresentação para os deputados que tiverem curiosidade. Há um ônibus elétrico da Universidade Federal ali fora e eu gostaria que, se os deputados tiverem um tempinho, pudessem prestigiar o professor Ricardo, já que é uma iniciativa muito interessante. Também gostaria de fazer um registro da presença do Guilherme Lima, do Kleber da Silva Ramos, do Juliano Pacheco Sorato, da Maria Teixeira, da Valquíria Guimarães e do Ralf Zimmer, que se encontram aqui nos prestigiando hoje na comissão. Em nome deles, eu cumprimento todas as pessoas que nos acompanham. Primeiramente, eu gostaria de colocar em votação a ata da primeira reunião ordinária da Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano do dia 21 de fevereiro de 2018, já distribuídas previamente aos senhores deputados, membros dessa comissão. Colocam em discussão, não havendo quem queira discutir, colocam em votação os favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. Seguimos para o expediente, também com os requerimentos. Colocam em apreciação o requerimento subscrito por mim para a realização de audiência pública em conjunto com a Comissão de Constituição e Justiça, a ser realizada em local, data e horário ainda a serem definidos, para tratar e discutir sobre os benefícios que trarão a aprovação do Projeto de Lei Complementar 002.9 de 2018, que institui a região metropolitana de Joinville e a Superintendência de Desenvolvimento da região metropolitana de Joinville. Estabelece outras providências, também de autoria do deputado Darcy de Matos. Coloco em votação os deputados que quiserem discutir. Coloco em discussão os deputados que gostariam. Vistas a esse projeto. É um requerimento? É um requerimento, não. Projeto de retirada do pedido de vista. É um requerimento de audiência pública. Então, coloco em votação os deputados que concordam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Queria agradecer a presença também do deputado Luiz Fernando Vampiro, que nos honra com a sua presença. Coloco também para apreciação o requerimento subscrito por mim para a realização de audiência pública a ser realizada no município de Grão-Pará, com data, hora a ser definido, visando discutir a conclusão da rodovia estadual SC370, trecho compreendido no início da Serra Covo Branco, que liga os municípios de Grão-Pará a Urubici. Coloco em discussão o deputado Celso Dureste. Bom dia. Quero cumprimentá-lo, cumprimentar os demais deputados. O Ricardo, que nos visita hoje, tem feito um belíssimo trabalho na área de energias renováveis na universidade e a todos que nos acompanham. Presidente, eu recebi, inclusive, a visita da Câmara de Vereadores do município de Grão-Pará, o vereador Murilo também, que é o vereador do Partido dos Trabalhadores, que esteve acompanhando a delegação. E a sugestão dele era, inclusive, que eu fosse fazer o requerimento. Entendi melhor a gente fazer o requerimento, então, conjunto. Então, eu gostaria de assinar como coautor o requerimento da realização desta audiência pública, que temos acompanhado muito de perto essa situação também lá da Serra do Covo Branco, da rodovia. Sem problemas. Deputado Dirceu, agradeço a sua participação. E já está mais ou menos previamente agendado, mas há a ser confirmado, no dia 26 de abril, a realização dessa audiência pública, a deputada Dirceu Dresch. Então, coloco em votação os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Também para apreciação de requerimento subscrito pelo deputado Dirceu Dresch, para a realização de audiência pública, em data e horário ainda a ser definido, na Câmara Municipal de Ipomirim, visando discutir a rodovia estadual SC-154, trecho que liga os municípios de Ipomirim à Vargião. Coloco em discussão o deputado Marcos Vieira com a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, professor Ricardo, seja bem-vindo. Quero aproveitar a oportunidade, senhor presidente, para, ao lhe cumprimentar e cumprimentar os senhores deputados, mas cumprimentar também a todas as senhoras, os senhores espectadores e os senhores ouvintes da Rádio Digital Alesc. É importante, sim, discutirmos esses requerimentos, como estamos fazendo, mas eu quero aprofundar, neste momento, um pouquinho mais sobre a rodovia 154, que liga os municípios de Ipomirim à Vargião, bem no trevo, praticamente na extrema, com a cidade fascinal dos Guedes. Essa rodovia já recebeu denominação, inclusive, no projeto de lei de minha autoria, chama-se a rodovia dos imigrantes. Foi denominada rodovia dos imigrantes, tendo em vista de ser uma das rodovias pioneiras de todo o Grande Oeste da Catarina. E, por ali, passaram os imigrantes, ou grande parte dos imigrantes que vieram colonizar o nosso Oeste de Santa Catarina. Mas, sobretudo, senhor presidente, senhores deputados, atendendo a uma solicitação deste deputado, o governador Raimundo Colombo, ainda no final do seu primeiro mandato, autorizou o DEINFRA a elaborar a licitação para fazer o projeto de engenharia. E o projeto de engenharia já foi feito, foi elaborado a um custo aproximado de quase 2 bilhões de reais. Então, quero aqui deixar, levar ao conhecimento dos senhores deputados, que essa questão é extremamente importante, continuamos a discutir, mas também já dizer que existe o projeto de engenharia com o respectivo licenciamento ambiental. Então, vamos dizer assim, estamos colocando a bola na marca do PEM. E está aqui o ex-secretário Vampiro, que também pode dizer um pouco mais sobre esta rodovia. Então, é muito importante. Da mesma forma, como nós temos também, já com o projeto de engenharia pronto, para a rodovia antiga, chamada ABL 040, a hoje rodovia que liga a Belar do Luz até Passos Maia. São 42 quilômetros, também com um projeto de engenharia pronto, da ordem de 4 milhões de reais ao custo. Isso significa dizer, senhor presidente, que se pavimentarmos essas duas rodovias, nós poderemos ter aí criado um eixo muito importante de chegada do principal insumo do agronegócio para toda a região do Alto Irani, que é o milho que vem em especial do Mato Grosso. Então, quero aqui parabenizar o deputado de seu dress pela iniciativa de estar provocando esta audiência pública, mas dizer que realmente o projeto de lei já foi elaborado pelo DEINFRA e concluído, com licenciamento, inclusive com licenciamento. Não só por Mirim Vagião, mas também Passos Maia e a Belar do Luz. Muito obrigado. Obrigado, ministro Marcos Vieira. Com a palavra o deputado de seu dress. Eu esqueci de aqui registrar, estou também representando aqui a deputada Luciane Carminati, então nesta comissão, que ela não pôde se fazer presente. Eu concordo com o deputado Marcos, essa rodovia já foi muitas vezes anunciada, feito atos e falas. O que hoje a comunidade quer é que a rodovia está intransitável, então tem que ter um investimento naquela rodovia, se não é asfaltar, mas tem que fazer melhorias. Então, por isso, a comunidade nos pede com urgência para a gente fazer um debate, uma pressão, inclusive, sobre esta importante rodovia que liga praticamente duas regiões no oeste catarinense. Então, é isso, senhor presidente. Obrigado, deputado de seu dress. Mais algum deputado gostaria de discutir? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. O deputado Vampiro vai fazer uma gentileza e relatar um projeto do deputado Mota e, na sequência, eu gostaria de passar, só finalizando, na sequência a gente vai ainda poder tratar sobre a tramitação de alguns projetos, o cronograma das audiências públicas, o calendário especial, a ata já foi discutida, e também passar para a apresentação da Universidade Federal de Santa Catarina. Mas, com a palavra, antes do deputado Vampiro relatar, o deputado Márcio Feio. Senhor presidente, eu solicito a vossa excelência, ainda para tratarmos de audiência pública, para encerrar esse assunto, essa pauta, se você me permitir, eu quero tratar um pouquinho da audiência pública a ser realizada pela Comissão de Finanças e Tributação, em conjunto com a Comissão de Transportes, na cidade de Itapiranga, para tratarmos da federalização da IC163, que estava previamente agendada por dia 6 de abril. Mas que, infelizmente, em razão de agendas dos dirigentes máximos do DENIT e do DINFRA, não haverá possibilidade do dia 6. E ontem, em visita com o secretário da Infraestrutura, Paulo França, ficou acordado, então, para o dia 27 de abril, num prazo realmente mais elástico, a fim de que possa ser finalizado todo o processo de inventário da rodovia. Então, quero aqui requerer a vossa excelência, a troca da data, e com a permissão da vossa excelência, do dia 6 para o dia 27, às 9 horas da manhã, na Câmara Municipal de Itapiranga, audiência conjunta da Comissão de Transportes com a Comissão de Finanças, com a presença de toda a comunidade da região e, sobretudo, com os dirigentes máximos, já confirmados, do DENIT e do DINFRA. Então, queria que vossa excelência levasse a apreciação dos deputados para se ir concordando após nós começarmos a elaborar os convites. Muito obrigado. Coloco em votação o requerimento do deputado Marcos Vieira. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Eu peço para que a assessoria da comissão repasse o calendário de datas, então, não só os deputados da Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano, como todos os demais deputados. E, deputado, a gente já há uma lista de entidades, parceiras, que geralmente são convidadas para as audiências públicas. Se vossa excelência tiver sugestão de algum órgão específico que não estiver no nosso mail, na nossa lista, a vossa excelência fica à vontade de incluir quem achar de direito, por favor. Muito obrigado. Evidentemente que o convite será feito de forma conjunta, com certeza. Perfeito. Então, com a palavra o deputado Luiz Fernando Cardoso. Bom dia, presidente. Gostaria de cumprimentá-lo, cumprimentar os demais integrantes desta comissão, o deputado Marcos Vieira, deputado de seu Dresch, deputado Antônio Aguiar. Enfim, dizer da oportunidade de estar presente, na verdade, agora como membro efetivo desta comissão. Eu vou aqui suceder o deputado Manuel Mota, que automaticamente, pela vinda dos novos secretários deputados a esta casa, também estarei na Comissão de Finanças, deputado e presidente Marcos Vieira. Então, da importância dessas duas comissões na qual farei parte nesse momento. E eu procurarei ajudar bastante, em virtude dessa experiência que tive de um ano e três meses à frente da Secretaria de Estado de Infraestrutura, onde efetivamente conseguimos dar um ritmo importante e atual para as obras de infraestrutura no Estado de Santa Catarina. Há de se considerar, o ano de 2017 foi um ano superimportante para o Estado de Santa Catarina. Nós batemos recordes de investimentos na área de infraestrutura, foram homologados e pagos mais de R$ 793 milhões entre a Secretaria de Infraestrutura e de Infra. É o maior recorde histórico de medição já feito em obras rodoviárias, portuárias e aeroportuárias do Estado de Santa Catarina. Isso é importante. Nós temos uma série de obras em andamento e tem uma série de obras, obviamente, em demandas, como já relatada pelo deputado Marcos Vieira, hora relatado também por outras audiências públicas. Mas é fato também de registrar que várias das obras em audiências públicas já estão saindo do papel. Poderia citá-las como uma obra superimportante, que já está saindo do papel, está publicado o edital, de 11 de abril abre, é a reabilitação da pavimentação asfáltica de Sombrio e Jacinto Machado, alvo de uma audiência pública. Poderia citar também a obra, obviamente, no sul de Santa Catarina, de Uruçanga, também do Rio Carvão, dois quilômetros também já saindo do papel e execução já de obra. E eu poderia relatar... A que passa pelo bairro Santana? Isso, perfeito. Poderia citar inúmeras outras obras que foram, obviamente, motivos de audiência pública. Então, agradecer pela acolhida... 390? 390. Ah, é ser 390 também? Perfeito. Forançada. Senhor Leães, Lauro Miller. Perfeito. E outras tantas obras que poderemos relatar. Mas vou, na verdade, aqui, querer contribuir bastante com o trabalho de vocês, ser partícipe nesse sentido e poder ajudar de acordo com aquilo que a gente entendeu necessário e compilou. E foi me dado já a incumbência de fazer o relato aqui de um projeto de lei 091-9-2017, de autoria do deputado Ricardo Guidi, na qual foi relatado pelo deputado Manuel Mota e eu externo agora como relatoria, em virtude de um projeto de lei que altera a Lei 5.684 de 1980, que dispõe sobre o Serviço Público de Transporte Intermunicipal de Passageiros das outras providências. Em suma, o que diz essa lei do deputado Ricardo Guidi é ter, através de áudio ou de vídeo, a publicidade dos quesitos e dos requisitos de segurança do transporte intermunicipal. Quando você entra num avião, em toda a ponte aérea que você faz, seja qual percurso for de avião, você tem sempre as normas de segurança explicitadas, ou por vídeo, ou por áudio, ou por pessoas credenciadas da empresa que possam fazer as normas de segurança. Então, foi isso que foi relatado com propriedade, passou em todas as comissões e o parecer do deputado Manuel Mota, agora relatado por nós, é que está aprovado num qualquer tipo de vício e ele servirá muito para melhoramento da segurança intermunicipal do transporte de passageiros. Obrigado. Muito obrigado, deputado Luiz Fernando. Coloco, então, o projeto de lei, o parecer o projeto de lei 091.9 de 2017 em discussão, não haver no que queira discutir, em votação, os deputados que concordam permanecem como se encontram, aprovado. Então, nós, na verdade, damos conhecimento ao cronograma anual de audiências públicas já confirmados aqui pela Comissão de Transporte e Desenvolvimento Urbano. Só para fazer uma passada geral, essa já mencionada pelo deputado requerente Marcos Vieira, sobre a federalização da SC-163 em BR-163, em Itapiranga. Há também o traçado do contorno do anel viário em Cocal do Sul, ainda em horário local a definir. A SC-390, Serra do Rio do Rastro, está suspensa nesse momento, já que houve o edital de lançamento há duas semanas atrás. Deputado Mário Marcondes, também o deputado Dirce, deputado Scudillac, a audiência sobre Morro dos Cavalos, no plenarinho, ainda em local a definir. Contorno viário do Leste, de autoria deputada Luciane Carminati, em Chapecó, ainda em local e datas a definir. Deputado Altair Silva, sobre a estadualização da via municipal em Guarujá do Sul, também em local a definir, como data. Deputado Serafim Venzon, requerimento sobre o contorno viário da SC-390, em Pedras Grandes, ainda em local e horário a definir, com autor do requerimento. Deputado Padre Pedro, sobre a pavimentação da SC-484, em Caxambu do Sul, também como data e local a definir. Deste deputado, SC-370, município de Grão Pará, Urubici, também de autoria do deputado Dirceo Dresch, provavelmente em 26 de abril, no distrito de Aiuere, ainda em horário a definir. E também deputado Darcy de Matos, com este deputado, conjunta com CCJ, da criação da região metropolitana de Joinville, em data e local a definir. Há também já expediente enviado aos seus gabinetes, com calendário especial de 2018, também com a tramitação de projetos de 2018, as atas já aprovadas, os requerimentos já também aprovados. Então, damos sequência à audiência pública, agradecendo a presença dos deputados, mas, em especial, eu convido o professor Ricardo Ruter, se eu estiver falando do seu sobrenome errado, me corrija, por favor, já que o senhor vai estar com a palavra na sequência, para palestrar sobre o projeto do ônibus elétrico desenvolvido pela Universidade Federal de Santa Catarina, uma universidade realmente que tem como excelência todos os seus cursos de engenharia. Lembrando que o ônibus elétrico está disponível aqui na frente da Assembleia Legislativa, até as 13 horas, porque depois das 13 horas ele tem que ir trabalhar, né, professor? Então, à disposição dos deputados, das pessoas que estiverem aqui pelas redondezas da Assembleia Legislativa, estão, com certeza, convidados a conhecer essa grande iniciativa. Também gostaria de registrar a presença ilustre aqui na comissão do Rames, da Fiesc e do Bernardo Ickel, que nos prestigiam aí com as suas presenças. Então, com as palavras, o professor Ricardo Ruter, que palestrará agora, nesse momento, na Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano. Já agradecendo a sua presença e também gostaria de fazer esse registro, pedindo desculpas, porque essa palestra foi agendada e reagendada por diversas vezes no ano de 2017. Muito por culpa minha tivemos que desmarcar em cima da hora, mas sempre com a boa vontade do professor Ricardo e toda a nossa universidade. Com a palavra, o professor Ricardo. Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Agradeço ao deputado João Amin e à Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano aqui da Assembleia Legislativa. Esse projeto tem esse título sugestivo, deslocamento produtivo. Então, ônibus elétrico, movido em energia solar da Universidade Federal de Santa Catarina, ele é também o ambiente de trabalho, como irei mostrar na sequência. A UFSC tem crescido muito nos últimos anos e a sua expansão agora extrapola o nosso campo central e ela começa a acontecer no Sapiens Park, que é um desenvolvimento do governo do Estado, no qual a universidade tem o direito de requerer terredos para a sua expansão. Então, no ano de 2010, nós ganhamos o recurso do Ministério da Ciência e Tecnologia para construir um laboratório novo. E é o que eu posso mostrar nessa área aqui. Então, é um laboratório onde essas coberturas todas são geradores de energia elétrica, não somente para atender às demandas energéticas do laboratório, mas também de um veículo elétrico e injetar na rede elétrica o excedente e consumir esse excedente no nosso campo central. Essa mudança para o Sapiens Park nos trouxe uma dificuldade nova, que é essa distância de 25 quilômetros, que separa o nosso campo central do Sapiens Park e que, nos primeiros anos e meio, precisou ser coberta através de carona, transporte público. E as pessoas tinham dificuldade em chegar lá, porque os professores, eu continuo dando aula aqui, nossos alunos continuam tendo aula no campo central e o laboratório fica lá distante. Então, recebemos do mesmo Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação um novo recurso para construir um veículo elétrico para transportar a comunidade da UFSC, professores, funcionários e os alunos, do nosso campo central até o nosso novo laboratório. Esse laboratório foi inaugurado há pouco mais de dois anos e, como eu já mostrei, aqui tem um estacionamento solar, estruturas em solo para treinamento e capacitação de recursos humanos na área de energia solar, telhado solar, então, tudo, essa aqui estação de recarga do ônibus, toda essa estrutura gera muito mais energia do que o laboratório consome. Então, o excedente é usado para carregar o ônibus e também para injetar na rede e usar no campo central da UFSC. Descrevendo um pouco mais o veículo, nós tivemos que licitar esse projeto, era recurso público, se formou um consórcio entre a marca Polo, WEG, Eletrabus e Mercedes-Benz, ganharam a licitação e nós fizemos uma especificação técnica solicitando um veículo de piso baixo. E esse é um carro parecido com aqueles que se usam em aeroporto quando não tem o finger para levar você até o avião. É um piso baixo. Ele tem acessibilidade, tem uma rampa, ele tem duas mesas de reunião, espaço para o cadeirante, poltrona para o obeso e todos os passageiros viajam sentados. Aqui está uma imagem do deslocamento, então do campo central para lá para o Sapiens, de uma banca. Esses professores aqui eram a banca desse candidato ao título de mestre num dia qualquer da vida do ônibus. Ele faz cinco deslocamentos diários fazendo essa ponte, ele não para no meio do caminho e ele já rodou 60 mil quilômetros neste um ano de atividade desde a sua inauguração. Ele roda cerca de 5 mil quilômetros por mês e a proposta de deslocamento produtivo é que as pessoas subam no ônibus e encontrem no ônibus um local de trabalho com Wi-Fi UFSC, internet, tomadas para USB para carregar seus dispositivos, para carregar computador e para fazer reuniões, então, dentro do ambiente do ônibus. Aqui a gente só mostra rapidamente como é que é o longo do ano. Então, os meses do ano, a energia que nós geramos lá no Sapiens, essa parte mais laranja clara aqui de cima, a energia que nós consumimos no laboratório e a energia que o ônibus consome. Então, dá para ver que em qualquer mês do ano nós geramos mais energia do que o nosso consumo e temos um excedente que vai sendo creditado na rede elétrica. Em novembro do ano passado, o ônibus completou 40 mil quilômetros, que é o equivalente a uma volta ao mundo. Então, nós fizemos um release aí dizendo que o ônibus deu uma volta ao mundo totalmente movida a energia solar ao longo desses primeiros oito meses de deslocamento. Eu quero falar um pouco também sobre os veículos, não somente de transporte público, mas os veículos de transporte familiar, individual até. No nosso laboratório, nós pesquisamos a geração elétrica a partir da fonte solar. E nós afirmamos que qualquer veículo de passeio, o espaço que ele ocupa, a sua vaga é estacionada e os veículos passam a maior parte do tempo estacionados, coberto com um telhado solar, como esse que a gente mostra nessa imagem, pode gerar toda a eletricidade para esse carro andar ao longo do ano inteiro. Então, muito mais do que integrar geração solar num carro, nós preferimos integrar isso no telhado onde o carro vai estacionar. E dizemos até que o subproduto da energia solar é a sombra. E como fizemos no estacionamento da Eletro Sul, do edifício Sede da Eletro Sul, os estacionamentos abertos de lá hoje estão com cobertura fotovoltaica, gerando energia elétrica. Não temos carros elétricos ainda lá, mas a expectativa é que no futuro os funcionários possam estacionar no estacionamento elétrico solar e carregar seus carros enquanto estão trabalhando. Isso é uma realidade que já tecnicamente é possível. Nós estamos trabalhando na UFSC há bastante tempo. Já em 2008 aconteceu esse primeiro projeto junto com o Itaipu. E as demandas todas de veículos elétricos que estão aparecendo mais e mais no mundo inteiro, ainda muito devagar aqui no Brasil, mas chegarão em breve, elas deverão ser supridas por uma energia que não existe ainda. Então, a energia elétrica que eu vou precisar para abastecer um carro, eu não tenho ainda a usina que eu vou precisar para gerar essa energia. Se todos nós tivermos carros elétricos aqui, o seu consumo de eletricidade em casa vai talvez dobrar e essa energia tem que ser gerada de alguma maneira. E o que nós argumentamos é que isso pode ser feito através de energia solar. E aqui vem um comparativo com o carro a etanol. Então, nós temos no Brasil, o Brasil se orgulha de ser um grande produtor de etanol, dos veículos flex, e nós podemos afirmar que uma área de um hectare, 100 metros por 100 metros, 10 mil metros quadrados, produzem cana-de-açúcar o suficiente para você ter etanol para que um carro como esse gire em torno de 54 mil quilômetros por ano. Agora, eu vou cobrir esta mesma área, também um hectare, com placas solares e vou usar o mesmo modelo, só que a versão elétrica desse carro. em vez de andar essa distância que já é bastante grande, o carro elétrico alimentado por eletricidade solar vai andar um tanto a mais. Só que não é só um pouco mais, é muito mais. Muito, muito, muito mais. E a explicação para isso aqui está na pujança da eficiência do motor elétrico e da geração solar comparada à fotossíntese. Então, nós temos um fator de 350 vezes mais eficiente, e é por isso que os nossos netos não vão andar de carro a etanol, eles vão andar de carro elétrico, porque ele é muito mais eficiente, ele só não conseguiu atingir ainda a competitividade por causa da escala. É o mesmo caso do nosso ônibus. Nosso ônibus hoje custa ainda três vezes mais caro que um ônibus a diesel equivalente, mas é porque existe só um, foi feito somente um, nós precisamos de escala, e por isso que eu vim até aqui hoje para disseminar mais essa questão do veículo elétrico, ele depende puramente de escala para acontecer, e escala depende de política pública. Com isso, então, eu termino a minha breve explanação, fico aberto para perguntas, agradeço de novo pela oportunidade de estar aqui falando a vocês, e convido a todos para dar uma volta, nós podemos pegar o ônibus e fazer uma volta na quadra aqui, para todos verem quão eficiente, silencioso e moderno é esse deslocamento produtivo que nós estamos fazendo lá na Únibus. Muito obrigado. Queria agradecer, eu não sabia que ia ter volta, queria agradecer o professor Ricardo, que nos dá essa aula, essa disseminação de conhecimento sobre energia elétrica, sobre o ônibus, está cada vez ficando mais famoso, isso é muito bom, não é, professor? O Elon Musk é um grande disseminador aí da energia elétrica, acabou de ter um vídeo? Perdão, eu só queria travar ele, mas... Temos três minutos de vídeo aqui. Não, por favor. Então, deixa eu largar. Depois aí eu passo a palavra aos deputados, pode ser? Nós estamos no ônibus da... Só para aí. Nós estamos no ônibus elétrico da Universidade Federal de Santa Catarina. É o primeiro veículo elétrico 100% a bateria que é carregado com energia solar fotovoltaica. A energia solar não está integrada no veículo, ela está integrada na nossa edificação e todo o saldo energético que é injetado para a rede é usado para o veículo para ser carregado, para fazer os translados do SAPINS ao UFSC. O objetivo desse projeto, esse projeto foi concebido, criado, para fazer o translado de alunos e pesquisadores do campus para o SAPINS Park. É um trajeto de 26 quilômetros, então nós precisávamos de um transporte mais eficiente. que pudesse trazer a equipe de forma que pudesse empregar esse tempo em trabalho. Então, esse ônibus, ele conta com mesas, todos os assentos têm carregadores, têm tomadas. Então, ele é uma estação de trabalho móvel, né? Ao longo desse trajeto que leva cerca de 35 minutos. Toda a energia solar que é gerada neste ambiente aqui no laboratório, parte dela é usada para o laboratório e a outra parte é usada para alimentar o ônibus. Então, o ônibus, o único ponto de recarga do ônibus é aqui no laboratório, o único lugar para plugar ele na tomada é aqui. Ele faz cinco viagens regulares por dia, todos os dias da semana. e para fazer esse trajeto, cada vez que ele faz uma volta, ele precisa chegar aqui e se plugar na tomada. E como a tomada aqui é alimentada por energia solar, a gente pode garantir então que toda a energia do ônibus que roda cerca de 5 mil quilômetros por mês, ela é toda gerada por energia solar. Então, acho que veículos elétricos, mais especificamente ônibus elétricos, é sim o futuro do país, é o futuro do mundo. E ainda mais quando associado a energias alternativas. Quero estender também o convite para que venham nos visitar no laboratório e conhecer não só o ônibus que trouxemos até aqui e o laboratório espera por vocês. Tinha um barco também, não tinha? Tem um barco. Tem um vídeo do barco. Você quer ver um vídeo do barco? Dois minutos. Tudo bem. Eu vi o barco pessoalmente. Participou de uma competição, não participou? Ah, sim. São vários barcos. O barco está lá na Amazônia. Nós construímos ele aqui e ele está lá atendendo uma comunidade ribeirinha na Amazônia. Esse é o rio Guamá, que separa a capital Belém de comunidades ribeirinhas do outro lado do rio. Não existe energia elétrica nessas comunidades. Nós construímos uma oficina solar e esse barco, então esse barco leva crianças para a escola e ele também desloca o pescado, o açaí que essas comunidades produzem do outro lado do rio até o mercado ver o peso ali no centro de Belém. Você enxerga agora o Belém de novo. De novo, um barco 100% brasileiro. Aquele motor de popa que você enxerga ali é simplesmente uma exigência da Cafeteria dos Portos para autorizar o barco a circular. Ele tem dois motores elétricos desenvolvidos pela WEG exclusivamente para o barco. Foi uma doação da WEG para o projeto. Também foi financiado pelo Ministério da Ciência que tem um língua de inovação e já está operando acho que já faz quase três anos atendendo essa comunidade ribeirinha. Muito legal. Parabéns, professor Ricardo. Então, eu abro a palavra aos deputados e obviamente que se tiver alguma pergunta se o professor Ricardo puder anotar os principais pontos e falar em bloco após os deputados comentarem para a gente poder dar tempo de dar uma volta no ânus. Não sei se algum deputado gostaria de fazer algum comentário. deputado de Cireste gostaria de... Com certeza. Bom, quero cumprimentar deputado do Amin, você, Vossa Excelência aí pela iniciativa da comissão de trazer esta experiência maravilhosa aqui da UFSC. Eu primeiro quero dizer que eu fico... Eu estou desde 1980 discutindo um grande gargalo principalmente no Oeste Catarinense. Participei do movimento contra, a construção das grandes hidrelétricas que criou e gerou um impacto ambiental, um impacto econômico, um impacto social muito pesado de fazer as comunidades do interior, das regiões, sair fora da região, abandonar a região, sua história, sua caminhada. Eu sempre queria discutir uma alternativa e discutir mas tem que ter alternativa à construção de grandes hidrelétricas. Isso me fez, desde o primeiro mandato, aqui, discutir esse tema permanentemente. Coordenei por várias vezes o Sustentar. Nós realizamos no ano passado, inclusive, esse parlamento deu um apoio significativo a este grande evento que o próprio Ricardo também foi palestrante, trouxe os maiores palestrantes do Brasil e alguns de fora, de Portugal e outros países, trazer as suas experiências para cá. esse país não investiu em tecnologia, não investiu em pesquisa. Este é um dos resultados quando o Estado aposta em investimento em tecnologia e conhecimento e pesquisa, como foi, por exemplo, o pré-sal, a retirar petróleo de 7 mil metros de profundidade. O Brasil é uma tecnologia nossa aqui, que nenhum outro país tem. É a questão do carro elétrico, do ônibus elétrico e outras alternativas, da energia renovável. O Brasil está atrasadíssimo nesse tema, atrasadíssimo. Nós levamos até 2012, deputado João, até 2012, para começar a discutir a possibilidade de gerar a própria energia. Isso na Europa, não sei quantos anos já estão gerando energia, as famílias gerando sua própria energia. Isso é um absurdo, é um absurdo. O Brasil, um país como o Brasil, que tem solo o ano inteiro, tem outras possibilidades, o vento, tem um problema hoje na suinicultura, que é o dejeto suíno, que pode produzir energia, já está produzindo em muitos locais. Então, nós estamos muito atrasados e nós precisamos divulgar isso, precisamos cobrar mais investimento. Eu sonho, sim, nós vamos ter automóvel movido à energia solar logo. Já temos o carro, é isso que o Ricardo fala, nós só precisamos agora avançar numa perspectiva de política pública, de produzir quantidade para baratear o custo. Eu estou aqui, deputado Amin, com um projeto de isenção do ICMS, e isso é um outro absurdo, que o Brasil e o Estado de Santa Catarina, hoje, felizmente, nós somos um dos únicos estados ainda, porque os outros estados já adotaram, não cobranços do ICMS na autogeração da energia. Deputado Vampiro, eu produzo na minha casa a minha energia, durante o dia eu produzo com o sol, jogo para a rede, e de noite eu pego de volta e estou pagando 17% do ICMS disso. É um absurdo. Inconstitucional, inclusive. Tem várias ações, ganhas já na Justiça, inclusive de gente de Santa Catarina, sobre isso. Então, agora, finalmente, o Estado anunciou que, no mês de abril, provavelmente, nós consolidamos isso, vai vir um projeto aqui para esta casa para consolidar isso, inclusive, esperamos que, até final do mês, em abril, nós consigamos aprovar aqui o projeto para tirar isso de vez, porque isso vai dar um incentivo, um incremento extraordinário à nossa economia e na produção de energia pelas famílias, que, no futuro, pode ser usado, inclusive, para o carro das pessoas. Essa é a expectativa. Então, estou muito animado, quero parabenizar de novo, eu já andei com o ônibus, já fomos visitar durante o Sustentar a experiência que está sendo desenvolvida lá na UFSC, e nós só temos que apoiar mais novas iniciativas, apoiar a vinda de recursos, inclusive, para continuar a pesquisa em outras áreas das energias renováveis, que é um grande desafio para o Brasil produzir sua própria energia. E só um dado para terminar, se todas as casas do Minha Casa Minha Vida que foram construídas nos últimos 10, 12 anos no Brasil tivessem sua própria produção de energia, equivale a o que produz de energia a Itaipu Binacional. Só para trazer um dado aqui do que é a importância da produção da energia solar no país, além das outras formas que nós temos de produção de energia. Então, é isso que eu queria deixar aqui. Parabenizo a primeira comissão por esta iniciativa e depois toda a equipe do Ricardo, que temos toda a equipe, as entidades, como o Instituto Ideal, que está fazendo um trabalho provocando e tal. E nós estamos indo agora para vários municípios que já querem se transformar autossustentável na produção de energia. Há uns três municípios do Oeste que já adotaram e vão implantar a produção de energia própria nas prefeituras. Então, são iniciativas que vêm surgindo. Nós vamos ter debates agora, a expectativa é que, agora, ainda, em próximos meses, nós realizamos mais um evento em Chapecó, dois eventos sobre energia renovável. Então, o movimento está crescendo e é uma situação dada hoje no país. nós precisamos fortalecer essa política, como é o caso aqui, de dar essa primeira injeção de ânimo econômico, que é a questão de tirar o ICMS. Talvez essa seja uma das grandes tarefas que nós temos que fazer, a exemplo de outros estados que praticamente só falta mais o Paraná hoje e Santa Catarina tirar o ICMS da micro e pequena geração. É isso. Obrigado. Obrigado, deputado Disseu. Presidente. Com a palavra, deputado Luiz Fernandes. Obrigado, Sr. Presidente. Primeiro, eu gostaria de parabenizar o professor Ricardo e dizer que, às vezes, quando a gente nos orgulha por sermos catarinenses, a gente tem, efetivamente, demonstrações como essa dos profissionais da UFSC e, principalmente, de um centro de pesquisa totalmente avançado, inovador e referência para o país e para o mundo. Parabenizá-lo em seu nome e parabenizo todos os técnicos. Mas eu acredito que a gente tenha que avançar um pouco. A vinda do professor Ricardo aqui já tem uma utilidade, o ônibus, ele foi feito por um fim específico de teste, adaptação e, obviamente, colocar em escala, mas a gente está trabalhando e você colocou ali que três empresas na qual você citou, as três são catarinenses, perfeito? Duas? A VEG, a VEG, mas... A VEG, só a VEG e catarinenses. Mas o que acontece é que, aí eu acho que o presidente da comissão, acho que é uma situação, está sendo lançado agora a Indústria 4.0, um novo programa do governo em relação a desonerar a cadeia tributária de Santa Catarina. Eu acho que é superimportante, na verdade, para que este projeto esteja eficiência e produtividade em escala, como é a referência, não adianta você colocar no mercado um ônibus de R$ 700 mil e o outro por R$ 2,3 milhões. Estou colocando valores sintéticos, mas representando mais ou menos o que você acaba de colocar. Isso vai ser, obviamente, para uma renovação de frota do transporte intermunicipal ou transporte municipal, realmente bastante oneroso. Isso impactará, obviamente, na tarifa, que é quem paga, obviamente, o transporte coletivo. Diante deste fato, eu acho que a vinda do professor aqui tem um cunho muito forte de sensibilizar as políticas públicas do Estado de Santa Catarina no sentido efetivo de que tenha uma política específica para isso e para este fim. Obviamente que nós não podemos legislar com receitas e, obviamente, algumas ações do Poder Executivo, mas nós podemos fazer indicações e, obviamente, recomendações. Eu acho que a presidência pode e deve encaminhar ao secretário Paulo Eli que faça, obviamente, uma conversa nesse sentido e também nós sejamos percursores não só na fabricação de um ônibus 100% elétrico ou solar, mas também em questões políticas tributárias no sentido de desonerar e tratar, obviamente, o ônibus como uma qualidade que possa levar para o mercado comum brasileiro e, obviamente, ir entrando em escalógica. Essa é a função fundamental nossa, como o deputado de ser o Dresch fala da energia renovável, enfim, em cadeia das pequenas residências, mas, nesse quesito específico, a gente sabe do que representa o transporte coletivo, principalmente o transporte coletivo da Grande Florianópolis. A gente sabe que tem muita coisa acontecendo e é natural, e eu vou falar uma coisa, João Min, eu não sou açoriano, eu sou de Criciúma e eu fiquei na secretaria um ano e dois meses e, na minha concepção, existem algumas aberrações e eu acho inadmissível uma licença ambiental provisória para o transporte marítimo, que é algo totalmente moderno e inovador também, ficar tramitando nove anos e três meses na Fátima. Tem algumas coisas que, para mim, não tem explicação. Uma licença ambiental provisória de transporte marítimo intermunicipal na Grande Florianópolis ficar tramitando nove anos e três meses na Fátima, com todo o respeito, eu acho que não é uma coisa convencional para o parâmetro atual de mobilidade urbana, de transporte sustentável e daquilo que a gente quer. Então, por isso que nós temos que ser parceiros nesse sentido e também coloco à disposição para poder ajudar, mas, principalmente, para poder sensibilizar e ser propagador de uma ideia louvável como essa da UFSC nesse sentido. Obrigado. Muito obrigado, deputado Luiz Fernando. Com a palavra, o deputado Valduga. Cumprimentar a Vossa Excelência e parabenizar o deputado João Meio por essa iniciativa. Eu vejo que aqui nós tivemos a oportunidade de poder socializar com a população catarinense, via TVA e rádio digital. Então, eu quero parabenizar para o senhor Ricardo, primeiramente, por estar aqui e também pelo belo trabalho que tem se feito em busca de aprimorar cada vez mais a inovação tecnológica no nosso estado de Santa Catarina. Saudar o deputado Darcy de Matos, o deputado Dresch, o deputado Vampiro. Vejo que, nos dias de hoje, muitos discutem a questão do transporte, mas também cidades humanizadas, onde se busca humanizar mais as nossas cidades. E, sem dúvida nenhuma, para que nós possamos humanizar as nossas cidades, até dentro dos planos diretores que têm se debatido nos municípios catarinenses, muito se fala sobre a questão da energia limpa, ou seja, da inovação tecnológica, de energias renováveis. E essa iniciativa que vem através da nossa Universidade Federal, até porque eu sempre fui um grande incentivador e vejo que nós precisamos, tanto o governo federal, mas também como o governo do estado, investir mais na iniciação científica, investir mais nas nossas universidades. Que, hoje, deputado Vampiro, é o carcanhar daqueles das nossas universidades. Se a gente falar com qualquer reitor ou qualquer professor das nossas universidades, todos clamam e têm a mesma voz à falta de investimentos na inovação tecnológica e mesmo no Ministério de Ciência e Tecnologia. Até muito debati quando Aldo Rebelo era ministro de Ciência e Tecnologia, quando estavam se discutindo esses projetos, essas parcerias com a Universidade Federal. Então, com toda essa construção que vem sendo feita e onde se busca humanizar cada vez mais as nossas cidades, o nosso país, passa, sem dúvida nenhuma, pelo plano diretor e pela mobilidade urbana das nossas cidades. Olhando sobre o aspecto da questão da nossa biodiversidade, da nossa biodiversidade e também sobre o aspecto do futuro. Até porque a gente percebe que o homem está se autodestruindo, ou seja, a própria poluição, a própria poluição, o quanto polui o meio ambiente, a própria poluição sonora também, o qual se a gente vai fazer um diferencial de um veículo movido a energia solar, energia solar, fotovoltaica, e um veículo movido a diesel. Olha a diferenciação de um veículo para o outro. Se a gente for ver também, fazer uma analogia sobre a produção dos alimentos, de uma produção orgânica e aquela que é produzida por agrotóxicos. O Brasil, hoje, é um dos maiores, é o campeão, é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. Vou falar veneno. Veneno. cada cidadão brasileiro consome em torno de 7,2 kg de veneno por ano. Então, vejo que a iniciação científica e as nossas universidades federais cumprem com um papel importante por isso. São duas questões. Investimentos nas nossas universidades, iniciativas como essa, queremos parabenizar por isso, professor Ricardo, de vir expor, de vir trazer essa oportunidade para que nós aqui também possamos divulgar essa iniciativa e que sejamos também agentes motivadores e que também incentive a busca de recursos para o vencimento nas nossas universidades federais. Então, o tempo é curto, eu só quero parabenizar, agradecer, mas o caminho é esse mesmo. Nós precisamos buscar novas alternativas para que possamos, acima de tudo, humanizar mais as nossas cidades. Obrigado, deputado Valduga. E, professor Ricardo, o deputado Darcy, mesmo não fazendo parte, mais, até porque nos dois primeiros anos que eu fui deputado, ele era membro da comissão, fizemos várias audiências juntos, mesmo não fazendo parte da Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano, vem prestigiar essa apresentação da Universidade Federal. O deputado Darcy acabou de participar de um grande congresso que ocorreu no estado do Pará sobre inovação, sustentabilidade. e eu então peço licença a todos os deputados que participaram e para o professor Ricardo fazer um comentário final e a gente poder ir andar no ônibus, que é o mais importante, aproveitando que o quórum da comissão está prestigiado aqui hoje. Muito obrigado. Eu fico bastante satisfeito de ter vindo aqui e ouvir todas essas manifestações que só vão de encontro às coisas que nós temos feito. O nosso laboratório, eu sempre me orgulho de dizer, quando nós recebemos visitantes lá, sejam bem-vindos à Universidade Pública, Gratuita e de Qualidade. Nós primamos pela qualidade. O nosso laboratório é basicamente movido pela qualidade das pessoas e são alunos de iniciação científica, de mestrado e doutorado que tocam o dia a dia. Então, o apoio a essa iniciação científica e aos pesquisadores júnior é fundamental porque eles é que vão ser os replicadores disso. Nós estamos lançando as primeiras sementes e precisamos de mais gente, precisamos de massa crítica e isso é o que a gente tem através da juventude interessada e iniciada no aspecto científico. E, com isso, é que a gente humaniza as cidades. Você vê, nós vamos dar uma volta agora num ônibus que não produz ruído e não polui o ambiente ao circular pelas vias. Diferente de veículos elétricos que estão acontecendo muito fortemente na China, que tem uma base da sua matriz como carvão, o nosso veículo elétrico também não produz poluição na energia que é gerada para alimentá-lo. E isso é fundamental se a gente está falando de sustentabilidade e de cidades desumanizadas. Sobre a indústria 4.0 e a indústria local, eu quero comentar que a WEG foi a nossa grande parceira, a principal parceira nesse projeto, foi a WEG que essa conversa se iniciou. O projeto tem alguns desdobramentos tecnológicos, a WEG agora está desenvolvendo um carregador de veículos rápido, porque uma das limitações desse carro é que ele tem que ficar uma hora e vinte parado para carregar de novo. Então, isso são coisas que o desenvolvimento vai trazendo na sua esteira a necessidade de criação e desenvolvimentos posteriores. E, por fim, a questão que o deputado Desch colocou, quero também me parabenizá-lo pela pujança na iniciativa dele em fazer acontecer essa questão do ICMS aqui no Estado, que era, na verdade, nós ainda sentíamos vergonha de ser um Estado onde tem um dos principais institutos de energia solar do Brasil e ainda um dos poucos que cobrava ICMS pela energia injetada na rede. Com isso, eu agradeço muito pela atenção de todos e convido a todos para a gente dar uma voltinha no nosso ônibus. Muito obrigado. Quantas vagas no ônibus tiver, os convidados que nos prestigiam aqui na comissão também estão convidados. Então, nada havendo mais... deputado, só um convite aqui para o final, pode ser? Nós vamos ter na comissão, não está marcado o dia, próximos dias aí, a Sociedade Brasileira do Progresso e Ciência, a SBPC. Os pesquisadores vão estar vindo para a Comissão de Minas e Energia também falar sobre este tema dos avanços no país neste sentido da pesquisa. Perfeito. Fica reforçado aí o convite do deputado Dirceu. Agradeço a todos os deputados, o professor Ricardo, e nada havendo mais a discutir, declaro encerrada a presente Comissão de Transporte e Desenvolvimento Urbano. Obrigado.